O que é isso, Maura? Bruno, oi. Ela bebeu um pouquinho de mate. O que significa isso, amor? Acabou! Acabou! Eu não quero mais saber de você, não quero mais você, acabou! Acabou! Segura ela, falando que acabou, Bruno! Me larga! Acabou! Acabou o nosso casamento! Seus filhos vão saber! Meus filhos, Bruno, que se dane você! Cala a boca, sua faca! Cala a boca! Cala não, Bruno! Chorra! Sai, meu, meu filho! Vai pra sala! Tira a mão de mim! Tira a mão de mim! Tira a mão de mim! Vai pra sala! Meu! Maura, pra lá! Vamos pra lá! Te arrepento! Sai daqui! Você tá tão almanha! Não! Deixa que eu tiro! Deixa! Sai daqui, Bruno! Vocês não prestam! Não me toca! Não me toca! Não me toca! Vai pra sala! Fica na sala! Fica na sala! O que que eu fiz? Nada! Você não fez nada! Você bebeu um pouquinho! Eu bebi! Tá! Eu bebi! E daí? O que que aconteceu? Não aconteceu nada, Maura! Nada! A gente tomou um pó! E foi só isso! Meus filhos! Meus filhos! Você não conta nada pros meus filhos! Meus filhos! Não, você não! Você acabou o meu casamento! Meu casamento acabou! Acabou o meu casamento! Você viu o que que você fez? Vem cá, Maura! Me larga! Cadê o Bruno? Não sei, Maura! Deve ter ido embora! Eu vou ver se ele tá aí ainda, tá bom? Tô num banho, se acalma! Tô num banho, se acalma! Tô num banho, se acalma! Não sei! Me explica, Fernanda! Eu preciso entender! Não aconteceu nada, Bruno! Bom, quer dizer... Por que que você não me disse que ela tava aqui? Porque ela apareceu no teatro, aí a gente... Ah, teatro, cara! Eu liguei, eu avisei várias vezes! Eu avisei a você várias vezes! Por que que você não atendeu meu telefone? Por que que você não atendeu meu telefone? Eu vou embora! Vai! Pra tua casa! Eu vou cuidar da Maura agora! Por que que você fez isso? Porque ela me pediu socorro! E você levou ela pra cama! O quê? Não, não é isso! Quer dizer, a gente bebeu um pouquinho... Ela te atrai! Ela te atrai, é isso? Não, Bruno, não é isso! Ela atrai você! Que coisa louca! Ela te atrai! Eu já tinha percebido isso! Ela atrai você! Não, Bruno, não é isso! Você gosta dessa aventura, né? Você me desafia, não é? O que é aventura? Aventura, sim! Aventura! É aventura, sim! Não, Bruno, me larga! Vai pra tua casa, vai! Vai! Depois a gente conversa, Bruno! Me larga! Não, 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 não! Eu amo você! Eu amo você! Bruno! Eu amo você! Bruno! Meu Deus, Maura! Deixa ela! Deixa ela! Não, Maura! Deixa ela! Deixa ela aí! Deixa ela aí! Fala, não! Deixa ela aí! Fala, não! Acabou, meu amor! Eu vou, eu vou! Não, eu vou! Não, não! Vamos para a casa! MAURA! Vamos para a casa! Vai para a casa! Eu vou! Vai atrás dela! Eu vou! Eu vou! Droga! Não, eu vou! Vamos para a casa, conversa com a Maura! Não, não, não! Eu não volto mais lá! Como é que é? Tentei resolver isso por bem, né? Tentei resolver essa história por bem, né? Fazer o quê? Mandar ela para Roma, mas a Maura tinha que ver esse negócio. Acabou, meu amor! Acabou! Acabou! Não! Não fala isso, não! Acabou! Já estava tudo resolvido! De hoje em diante, vou viver aqui com você! Dane-se o resto, meu amor! Dane-se! Não, você não pode fazer isso! Como que eu não posso, Fernanda? Você tem os seus filhos! Você deve uma explicação à Maura! Explicação? Para que explicação? Está tudo explicado! Vou viver aqui com a mulher que eu amo! Eu amo você! A gente vai viver junto! Acabou! Não, não, não! Bruno, não é assim! Não é assim! Como que não é assim, Fernanda? Como que não é assim? Se controla! Está bom! Vamos controlar! Você quer o quê? Você quer o quê, meu Deus? Vejo lá você e a Maura na cama, as duas juntas! Você que não faz o quê? Não é fácil para mim, né? Sei lá, vocês duas juntas, ela tinha bebido, você também tinha bebido, as duas estavam bêbadas! E rolou lá uma coisa entre vocês, sei lá, um curto-circuito na cabeça de vocês e aconteceu lá uma coisa sem explicação, entendeu? Sem explicação! É instintos estranhos, uma atração, uma atração como a gente tem uma atração por um abismo, entendeu? O que você está falando? Desejos proibidos, jogos perigosos, os desejos estranhos que acontecem com a gente, com um ser humano, maluco. Bruno, vai para a tua casa. Mas como é que a gente entende isso? Uma mulher perdida, sem rumo, te cerca, te procura para descobrir a verdade e você, você inverte o jogo. Em vez de proteger a nossa relação, você fica lá do lado da vítima, da pessoa mais mas... Tô esgotada! Eu não tenho condições de discutir isso com você agora! Vai embora! Vai para tua casa, Bruno, vai para tua casa! Vem cá, eu quero você, não, eu quero você agora, vem cá! Para, Bruno, não começa! Bruno, me solta! Solta, Bruno! Não! Me larga! O jogo é esse perverso? O que você queria fazer com a Maura? Esse jogo sadomasoquista, me diz. Me cita nesse jogo, sabia? Me cita muito esse jogo. Então você me enlouquece! Desenlouquece! Vem cá. Você tá me machucando, Bruno. Você me machucou. Você não queria me machucar? 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 Agora aguenta! Você não queria me machucar, agora aguenta! Para, Bruno! Vem cá! Me solta! Se eu queria me machucar, agora aguenta! Vem! 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 Para! Para! Eu estou te pedindo, pelo amor de Deus! Adoro você! Minha vida! Não vou cantar, não faz isso! Eu estou te implorando, não faz isso! Fala para mim! Amor é mais bonita que eu! Fala! 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 Se você fizer de novo, eu não aguento! Calma! Só nós dois, eu e você! Eu e você! Eu estou te implorando! Para! Senhora Maura! Eu não aguento mais! Senhora Maura! Senhora Maura! Eu não aguento mais, porra! Senhora Maura! Por favor! Eu não aguento mais, porra! Eu não aguento mais! Eu não aguento mais! Eu nem aguento mais! Ai! Ai meu Deus! Pesão. Minha vida. Você é minha vida, sabia? Calma. Você é minha vida, meu amor. Eu amo você muito. Eu amo você.